Estamos sempre em busca de oferecer uma experiência de excelência para os nossos clientes e, por isso, investir na proteção do seu patrimônio é a nossa prioridade. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as principais funcionalidades de segurança do seu app BTG Bank. Desde a abertura da conta, a biometria facial mantém a sua conta mais segura e ajuda a validar as transações financeiras. Na hora de fazer compras online e recorrentes como assinaturas, você pode usar o cartão virtual. Ele garante compras mais seguras e protege a sua conta de fraudes e golpes, já que o código de verificação muda com frequência. Caso o nosso time identifique qualquer compra suspeita ou muito diferente do que você costuma realizar, enviaremos uma confirmação pelo próprio app para que você possa confirmar se não se trata de uma tentativa de fraude. Além disso, criamos formas de adicionar uma camada extra de proteção de acordo com o que você precisa. Você pode gerenciar essas funcionalidades direto no seu app sempre que precisar. A primeira é, habilite senha para confirmar cada transação. Para um acesso rápido no app, use o Touch ID ou Face ID. Evitar digitar senha em locais que outras pessoas possam ver. Pensando nisso, temos o modo Lugar Seguro. Com ele, você determina as redes de Wi-Fi da sua confiança, como da sua casa e do seu trabalho. Quando você acessar o app fora dessas redes, o menu de investimentos ficará oculto automaticamente. E você ainda pode definir limites para pagamentos, transferências, PICs e SACs via QR Code, habilitar as notificações para saber de qualquer ajuste na conta ou situações suspeitas, e ativar a geolocalização para que a gente possa identificar desvios de comportamento, como um acesso em uma região não habitual ou transações de alto risco. Já para proteger o seu cartão, quando você for sair de casa, você pode ativar ou desativar sempre que quiser. Compras por aproximação, compras online e saques em caixas eletrônicos. Se você precisar, pode fazer o bloqueio dos cartões pelo app. Para evitar golpes e fraudes, fique atento. O token é um código de uso único para autorizar acesso à conta e transações financeiras. A gente nunca solicita esse código durante atendimentos. Também orientamos que você nunca compartilhe o número do token com ninguém e use só nas plataformas oficiais do banco. Em caso de roubo ou furto do seu celular ou cartão, lembre-se que você pode acessar o nosso portal web para desconectar todos os seus dispositivos e fazer o bloqueio de cartões. Se você precisar de qualquer ajuda, o nosso time de atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, no chat do app, telefone ou e-mail. Até mais!